Salve, salve família linda e não tóxica, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Zé Mobile, eu sou o Hazy E nós vamos brincar um pouquinho de Minerva, né mano? Sim, com aquela skin da Season 1, que é uma das mais raras, se não a mais rara do jogo Eu acredito que seja o primeiro vídeo de um canal brasileiro com ela Então, bora pra play mano, peço que vocês me desculpem o barulho Mas gente, passando na rua, agora são 5 horas da manhã, 5 e 2 E nós enlouquecidos gravando vídeo Então desde já eu já peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal E deem essa moral pra nós Eu vou deixar a build que eu uso pra vocês no início da tela Lembrando que Minerva é uma vez que a gente começa jogando Então quando eu comecei lá na Season 2, eu meio que aprendi a jogar de Minerva Eu perdi um monte quando o Minerva tá lá embaixo Mas é uma DC gostosa, velho Uma DC que tem lentidão, dá cegueira Dá pra nós tentar brincar e fazer uma play bonita, tá bom? Aos poucos eu vou falando mais ou menos o que as habilidades delas fazem Bem por cima E depois a gente vai tentar focar um pouquinho mais na gameplay e no final Porque ela é uma DC que na minha opinião, apesar de ser bom Ela demora um pouquinho a crescer no jogo justamente por causa do farm Por causa do farm não, porque eu acho que o ataque dela é meio fraco, tá ligado? Mas lembrando sempre, o like de vocês é muito, mas muito importante pro canal Então não se esqueçam de dar essa ajuda aí pra nós, tá bom? E bem, ficou com o buff Tudo bem, não me importa O negócio é nós não parar de farmar Tentar pegar umas kills, não parar de farmar, umas assistências Lembrando que tem uma Bonnie do outro lado E essa é a minha segunda partida com ela A primeira eu fui quase que carregado Vamos ver se essa daqui dá um pouco melhor E vamos ropar a chama O que é que é o Lubu? Lubu que é um herói sempre quebrado, né gente? A galera que conhece o canal há mais tempo Sabe que eu amo jogar de Lubu Tem uma Nightshade, que é outro herói rápido Que desmancha Vou fazer uns 3 itens pra ficar um pouquinho menos mínimo E tentar se posicionar bem com ela Deu bom ali, mano E o que ainda levou Conjunto Oh, droga Não era pra ele ter recuado Não foi o combinado Lubu consciente Vamos lá, Lubuzão Pegamos a nossa primeira killzinha Vamos abrir a primeira skill aqui pra dar mais velocidade de ataque Onda já veio batendo E bateu forte, mano Já veio a cristal junto Como eu disse pra vocês, mano Minerva vai ter que ser no posicionamento e no odd Primeira skill dela então Ela dá uma cegueira E bate um pouco mais rápido e ganha um pouquinho de velocidade de movimento Dentro desse círculo aqui Segunda skill Essas flechas que ela atira em leque E essas flechas que ela atira em leque E dá um dano bacana também A passiva dela dá lentidão de movimento no inimigo Dá um efeito tipo congelante Esse Lubu é bom, mano Tem que acompanhar ele Lubu boladão Deu bom aqui de novo Lembrando que o rank é paladinho Eu vou morrer Ah, velho, quase Parecia um condor no meio do mato ali também E quando eu levou os dois Não dá pra feedar esse condor, velho Lembrando que o rank é paladinho, mano E a ult, Raz? A ult é essa ult global aqui, ó Que você toca essa flecha Dá um dano E quanto mais longe pegar Maior o tempo de stun dela Tá contigo, mano Mais uma killzinha pra nós E tá andando o negócio E a minervinha com o time Não é tão inútil Quanto o povo fala, não, mano Sai, Lubu Gruda em mim, Lubu Gruda em mim, Lubu Ah, aquela cristal ali Tá muito chata, velho Aliás, cristal é muito chato É natural Aumentar um pouquinho mais A nossa velocidade de ataque E a cristal tá ali Vamos ver se alguém me ajuda aqui Pegamos o gordo Eu ia guardar ali Mas eu não tenho arte Eu vou guardar nesse Lubu Ah, fiquei pra cristo Achei que o Xiao ia bocar junto Aí o que com 7,200 de farm Libei Eu tô com 7,800 Tamo para ele Tamo para ele nos farm Nós vamos fazer isso aqui Vamos fazer a máscara diabólica E o cajado dourado Não tem útil pra ajudar lá, mano Mas eu vou tentar ajudar daqui Não deixando a Nightshade Ali a flecha Ali a flecha Ali a flecha na cristal Mano Perderam a oportunidade A cristal ficou estunada um tempão Galera, comentem o que vocês acharam Da skin dela, mano É uma simplicidade linda Vai dizer que não Deixaram o Yuke sozinha Ah, Manucondra De novo Banzeei Quem é que tá fidando Esse Konda já tá 6-0 Essa desgraça, hein Não vi se ele bem na partida ainda, velho Não tem o que eu fazer lá Não tem o que eu fazer lá Vou pra lá, eu morro na ult do Panda ainda Olha o Kondor O Kondor seco em mim Essa desgraça É, vai ser isso aí agora Vai ser o Kondor me focando a partida toda O Kondor me focando o resto da partida Agora que ele tá forte, velho Tem que fazer uns juts aí Tem que fazer uns juts aí pra segurar ele Tem que fazer uns juts aí pra segurar ele Não tem que fazer uns juts aí E aí Tchau Ai, tomei uma botada da cristal ali, mano. É o Minion, né, velho? Sou quase o origami. Pô, droga, errei. Dessa vez eu não vou não, Shell. Tá dando muita merda essas nossas idas junto. Olha a torre caindo lá. Muita gente aí, mano. Tá fazendo um monte de gente aí, não. Oh, Shell, sai daí, Shell. Enlouquecido. Nós não estamos conseguindo levar a torre, velho. E o Condor bifocando, enlouquecidamente. É o círculo mulo do bom, oitamã. Faz uma dúvida um pouquinho mais tanque, moleque. Nossa, espiridirei. Vai, Yuki, vai, Yuki, vai, Yuki, vai, Yuki. Ganha, McShane. McShane fez o brioco dela. Meu Deus, Ibane. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Poxa, time, achei que a gente ia conseguir uma vitória nessa, mano. Eu matei de novo. O Condor tá muito forte, velho. E aí, gente. E aí, gente. gente do céu, que estupro ele é meio que tipo um libay um a menos vou tentar fazer alguma coisa para ficar um pouco mais mais vivo me acompanha menino lulubu, me acompanha moço ela é cheia de seca em mim ali ó time, mapa time entregaram gente, por uma hora chamando né já estamos dando uns críticos meio estranhos tá vindo um minion aqui ó, ou não não GG mano, lutamos como nunca, perdemos como sempre mas de skin linda esse ratcha solou uma bone ainda galera deixa o like ai porque eu não vou ficar fazendo um milhão de plays quem viu viu, quem não viu não vai ver mais espero que vocês tenham gostado, não acabou ainda, segura segura e essa é a minervinha velho linda, plena, serena e sentimentalista guarda teu stun lulubu deixa acabar o zakar, luta base time lembrando que ganhando ou perdendo nós vamos postar esse negócio igual velho recua time, recua recua vou botar umas umas wards aqui mano me ajuda em time aproveite seu ultimo e já 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 galera deixa o like eu sei que a play não foi muito linda mas também não somei minerva não fiz o que eu pude espero que vocês tenham gostado do vídeo comentem aí o que vocês acharam da skin pra mim é muito importante saber a última partida de minerva eu acho que eu ganhei mas a partida foi feia é um beijo do gordo meus queridos fiquem com os anjinhos e fui tchau 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 tchau